Yor estava com as mãos cortadas e agindo de forma estranha Mas ela só queria aprender a cozinhar melhor Para agradar Anya e Lloyd Então em segredo Yor treinava com uma colega de trabalho que sabia cozinhar Vamos ao igualado, um acrílico de uma colega O que eu quero fazer para acabarem? Não é, não é? Não tem o porquê, não é?